Evangelizar nossa missão, olá querida família, olá povo de Deus, já estou chegando para junto com você conhecer a história dos santos do dia, hoje nós celebramos São Maurício e companheiros mártires, São Maurício e companheiros mártires faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor, então junto com você nós vamos conhecer a história dos santos do dia, São Maurício e os companheiros mártires Hoje Roma muitas vezes é chamada de Cidade Eterna, onde encontramos a Cátedra de São Pedro ocupada pelo atual Papa Francisco Roma é considerada pelos católicos como sinal visível do sacramento universal da salvação à igreja Porém, para que isso ocorresse, muitos mártires deram a vida para comprarem com sangue a vitória do cristianismo sobre o Império Romano, que em 381 dobrou os joelhos diante do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo São Maurício e companheiros faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor que estiveram envolvidos no massacre da legião tebana O imperador Diocleciano, precisando combater as tropas que ameaçavam o Império no Oriente foi ao amigo Maximiano para que o mesmo organizasse um forte exército Tendo feito o progresso, o imperador mandou que o exército parasse para descansar e oferecer sacrifícios aos deuses em sinal de agradecimento Imediatamente os soldados cristãos se opuseram a tal ordem, dizendo Somos teus soldados e não menos servidores de Deus Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares Mas não nos é lícito a traiçoar o nosso Deus e Senhor Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei de Jesus Cristo Começaram a matar parte deste grupo e o oficial Maurício com seus companheiros Foram os que mais se destacaram, pois acolheram por amor e fé em Jesus Cristo a palma do martírio, dando assim um mais perfeito testemunho Providencialmente, ou seja, como sinal da grande fidelidade destes cristãos O local, à beira do rio Ródano, ficou conhecida como Martigne Nome que deriva de Marte Este fato ocorreu por volta do ano 286 E é certo que no século seguinte Foi elevado uma basílica no lugar da execução E que no ano 520 Sirgimundo, rei da Borgonha Construiu lá um mosteiro Que subsiste ainda E deu origem à cidade de São Maurício Na Suíça É a história linda dos mártires da nossa igreja Aqueles que deram a vida Valentes guerreiros Que não se prostraram diante de falsos deuses Mas preferiram perder a vida Do que negar a fé em Jesus Cristo Quero pedir uma bênção especial A São Maurício Os companheiros mártires ali Que foram martirizados por Jesus Cristo Que eles intercedam por nós Na nossa vida, no nosso dia a dia Para que a gente nunca se proste Diante de deuses Que o mundo oferece tantas coisas Que coloca Deus no lugar, né? Então vamos pedir a Ele Essa graça de verdadeiramente adorar O próprio Deus, Jesus Cristo Então peço uma graça também Para os aniversariantes Por todos nós São Maurício e companheiros Rogai por nós Evangelizar nossa missão Amém Amém.